Fala pessoal, vídeo inaugural do canal, vocês vão ver a nova missão que eu estou desenvolvendo, bem bacana e quem gostar vai estar aí o produto, quem estiver assistindo esse vídeo aí não sei o dia nem a hora se eu não tiver vendido ainda, se eu estiver interessado é só mandar um oi aqui, tá bom? Estou saindo aqui agora do condomínio, na frente do carro, lá na oficina do nosso amigo Bolinha, tá bom? Mecânico nosso aí de confiança, parceirão né, sempre desde a infância minha, trabalhei lá quando era pequeno vocês vão gostar aí, Bolinha é gente fina demais, tá bom? E é a nova missão do canal aí, e deixa o like, se inscreva no canal, vai ter bastante conteúdo aí, né? Uma hora vai ter a Vânia participando também aí, se Deus quiser né? A gente saiu do trabalho que a gente tinha e agora estamos na nova missão e depois eu vou fazer um vídeo mostrando o que a gente fazia antes, quem não me conhece eu sou o Marquinhos Lucena, tá bom? E agora estamos nessa nova missão aí fica aí e assiste aí que nós estamos indo no sentido de São Bernardo do Campo pra ir buscar lá o produto lá Pessoal, chegamos em São Bernardo aqui ó, olha lá a Bolinha Aê Bolinha, a bolinha tá com sono né Bolinha? Acordou cedo a bolinha? Aê pessoal, estamos aqui ó, esperando a liberação do carro São Bernardo, pátio da Lupe Aí ó, aqui, é bonito aqui véi, chique, olha lá, a Zá Branca tá ali Vamos que vamos, vou mostrar a passo a passo pra vocês quando ela descer ali ó Logo logo tá descendo aí o carrinho Aí pessoal, já peguei o carro, ó a Bolinha Ó a Bolinha já tá no piloto né Bolinha? Aqui é comigo Quer ver? Vocês dão uma olhada no carro O carrinho tá aí ó, inteiro, nós vamos levar embora Só, só fazendo uma atualização aqui Quando a gente for pegar o carro né Bolinha? O cara falou que tava sem step Aí ele, ele não viu o step O legal de você pelo menos assistir o vídeo lá no leilão é você ver todos os itens que tem no carro Né Bolinha? É Pra você não comprar gato por leilão Então assim ó, o step novinho E ele falou que não tinha Aí eu falei, opa, peraí véi Como tá no descritivo lá, tá completo o carro, então tem que tá completo Aí pessoal, já chegamos aqui na oficina Olha o carrinho como que tá inteiro ó Tem uns barrinho vermelho nela Vamos acabar com esse barro vermelho Vamos fazer o carro aparecer Aí ó, que bacaninha ó Motorzinho sequinho ó Pneu, step Aí a frente Show de bola né Ó, por dentro Vamos trocar essas capinhas do banco Ó, tudo certinho ó Veio a chave reserva ó Bacana ó Veio duas chaves Ó, ó que que tem aqui ó O ouro ó Só o manual do carro tem manual do carro Tá, show de bola Aí ó, documento pra rodar Tudo certinho ó 2023, show de bola Beleza? Irmãos Agora Aí já tinha até um negócio de serviço da Comates aqui ó Pessoal, aparentemente o carro nunca levou muito peso não Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha que belezinha que tá o carro ó Ó Que chique Chique no último Ó, o que você vê nas outras Fiorino Tudo enferrujado aqui e tal Essa aqui não tem nada Tá aí, ó Fechando certinho a porta Vamos ver Ó Ó Só dá uma reguladinha Aí tem uma finalezinha pra fazer aqui e aqui Mas de resto o carro tá show de bola Pessoal, espero que tenha gostado aí Tá, do início do vídeo Bem bacana Nós conseguimos ir lá retirar o veículo No pátio da Lupe lá de São Bernardo Muito bacana o atendimento, bem rápido Né Então eu até achei que tinha que levar a documentação Eu tirei xerox Depois eu vou até mostrar no próximo vídeo aí Na continuidade, né Do projeto da Fiorino Do primeiro do canal Tá bom Deixa o like aí Se inscreva no canal Dessa força aí O canalzinho é novo Mas a gente vai mostrar aí Vou tentar, né Com a ajuda de vocês aí Mostrar vários leilões, né Principalmente os que a gente arrematar Né Não sou expert A gente assiste bastante o vídeo aí, né De canal Só pra vocês terem noção É o terceiro produto que eu arremato Primeiro foi o New Civic, né No ano de 2018 Depois eu arrematei uma moto Uma Titan Porque nós tínhamos uma loja Eu comprei a moto pela loja Né Então assim O Civic eu também vendi E agora a gente arrematou Eu compro a maioria, pessoal Tudo de financeira, tá Que não tem restrição, né Aí aceita seguro, normal Tudo direitinho, tá bom Então é Eu faço esse arremate De financeira Que é um veículo também Com procedência Tudo direitinho, né Não impede de eu comprar Um batido, né Pra pequena monta Ou média monta Pra poder Reformar, tá bom Ó Tem uns canais dos caras grandes aí Vou deixar um joinha pra eles O Eduardo, né Do Tudo Leilões Tem um outro menino lá Que é louco por leilões Eles tem uns cursos da hora aí Tá bom Aí depois eu vou ver Se eu consigo o link Do curso deles pra pôr aqui no canal Tá bom Vamos que vamos aí Eles ensinam Eu só vou mostrar Tá bom Então o meu perfil Vai ser diferente do deles lá O deles lá Eles tem amanha já Já tem Vivência, né No ramo De leilões A gente tá iniciando aí Então Eu vou mostrar Quem gostar do meu trabalho Aí Do meus Do meus Conteúdo Aí vai Vai ter uns vídeos Que a minha esposa vai participar O Bolinha vai estar sempre aí Que é bem bacana Tá bom O Bolinha é parceirão meu Já trabalhei pra ele Quando eu era criança Então deixa esse like aí Fortaleça o canal Vocês vão gostar Faz um joinha aí E aí